Eu te levarei em mim, sempre no meu coração, Sempre no meu coração, Perto ou longe vai estar, E ao ouvir essa canção, Sei que de mim te lembrarás. Sempre no meu coração, Na alegria ou na dor, Te direi nesta canção, Que ainda é grande o meu amor. Sempre no meu coração, Os teus gestos guardarei, E na minha solidão, Quando rezar, Te lembrarei. E se a vida mesmo assim, Me negar o teu perdão, Eu te levarei em mim, Sempre no meu coração. Sempre no meu coração, Perto ou longe vai estar, E ao ouvir esta canção, Sei que de mim te lembrarás. Sempre no meu coração, Sempre no meu coração, Sempre no meu coração, Os teus gestos guardarei, E na minha solidão, Quando rezar, Te lembrarei. E se a vida mesmo assim, Me negar o teu perdão, Eu te levarei em mim, Sempre no meu coração. Sempre no meu coração, Tchau e ai dai. Sempre no meu coração. Aqui na minha solidão, O spun admitive toda me. Sim, eu te toquei agora. Mais deiguar relatively solemnidade Dizemã explicou Live times, E na minha solidão, Lão e de qualquer um submissão Desde os tempos de criança Você usava trança E eu gostava tanto, tanto De você Você esqueceu, eu lembro ainda Nossa vida era tão linda E eu gostava tanto, tanto De você Mas o tempo foi correndo Você foi me esquecendo O que era nosso infelizmente Terminou Seu amor ia morrendo E eu sozinho entristecendo Felicidade foi um sonho Que passou Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando E eu só chorando Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Que falta me faz Que falta me faz Menina de trança Menina de trança Menina de trança Não é mais criança Não quer me escutar O tempo passando Menina de trança E eu só chorando Menina de trança Menina de trança Esqueceu de me amar Menina de trança Menina de trança Matou a esperança Matou a esperança De um pobre rapaz O tempo tão lindo Ficou na lembrança Menina de trança Menina de trança Que falta me faz Que falta me faz